Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês os usados e acabados do nono mês do Davizinho, gente Vou mostrar tudo que acabou, o que a gente tá usando, quantidade de fralda e de lenço Vou mostrar tudo pra vocês, né, como sempre eu faço Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações Pra você nunca perder quando tiver vídeo novo, nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo, passando aqui na telinha e fixado no topo dos comentários Vão lá nos acompanhar por lá também Gente, falta muito pouco pra gente bater 25 mil inscritos, pouquinho mesmo Então você que não é inscrito, por favor, se inscreva, se tá chegando agora, seja muito bem-vindo Gente, tá faltando muito pouco pra gente bater 25 mil inscritos Tô bestinha, né, gente? 25 mil inscritos, se Deus quiser ensinar, a gente bate 30 mil inscritos Então fé em Deus E você que não é inscrito, já se inscreva Porque eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos e não são inscritos Então por favor, não custa nada você se inscrever E deixar o like, gente, que ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal Pra que outras pessoas possam nos conhecer, né? Conhecer nosso canal E pra gente crescer cada dia mais O calor tá triste, mas você escutar um barulhinho aqui É dos carros Que passa sempre carro aqui E o ventilador Ignora minha sobrancelinha, que tá por fazer, tá vendo? E com essa luz pronta aí que dá pra ver mesmo, né? Primeiro vídeo Dizem que eu gravo com a minha ring light Tô muito feliz, muito feliz mesmo Quero agradecer imensamente a cada um de vocês Se não fosse vocês, isso não seria possível E eu sei que a gente vai conquistar mais e mais coisas Então já deixa o seu like Assista todos os vídeos Se inscreva no canal Comenta aí o que você acha dos vídeos E sugestões Tô amando, gente, a ring light, né? Pra vocês aí que tão perguntando se eu tô gostando e tal E estou amando O vídeo não é nada sobre isso, né? Mas já tô falando pra vocês aqui Primeiro vídeo gravando com a minha ring light Tô muito feliz e muito contente Ficou o reflexo aqui, né? Eu adorei, gente Agora vou mostrar pra vocês as coisas Primeiro os lenços Gente, eu fiquei beijo que nesse mês gastou menos coisa Ó Usei... Usamos esse lencinho aqui no Davi Usamos esse lencinho aqui, ó Da Natural Baby Eu gosto Só achar um pouco fino Mas eu gosto o cheiro Ele é bem molhadinho, bem suave Foi cento e pouquinho, gente Que ele usou alguns do outro pacote Foi cento e poucos lenços Tá vendo? E de fralda também Não sei se eu fui a conta errada, gente Mas tá uma loucura, viu? Ó, gente Eu vou deixar aqui marcadinho, né? Todo mês Todo acabado do mês Eu vou marcando a fralda que sobra E do oitavo mês, gente Tinha sobrado fralda ainda do pacote, né? Quem assistiu lembra Do outro pacote G Tinha sobrado trinta e poucas fraldas Aí eu já vou somar nesse oitavo... Nesse nono mês E desse pacotinho também sobrou Tá vendo ali, ó? No coisinho de fralda dele Ainda tem... Sobrou umas vinte e poucas Umas vinte fraldas, vou dizer, né? A soma vai ser mais ou menos, gente Porque eu não tenho muita noção Que eu não marco sempre Que eu não marco sempre Quantas fraldas sobram e tudo mais Se eu ficar olhando pra cá É que eu tô gravando carfuntal Eu sempre gravo carfuntal, gente Porque eu acho melhor, né? Que aí eu vejo se o vídeo tá focado e tudo mais Aí desse pacote... Então, nesse mês, ó Foi trinta do outro pacote Menos vinte dessa Que sobrou Que aí vai ser somado no décimo mês Vou fazer a soma aqui Já li pra vocês Fiz a soma aqui, gente E nesse mês ele usou Umas noventa e poucas Cem fraldas Em média De noventa a cem fraldas Porque, como eu disse, né? Eu não faço a soma exata Porque às vezes sobra fralda Ele usa do mês anterior Então eu vou botar aí Cem fraldas esse mês Pouquinha fralda, viu, gente? Porque ele sempre usava Dois pacotes desse E agora foi um e pouquinho, né? É... Que bom, né? E de lenço também é sempre duzentos E esse foi menos lenços E fraldas Que bom, né? Graças a Deus E é isso Peguei a fralda aqui Pra mostrar pra vocês Como eu sempre mostro Ó É a Huggies Da turma da Mônica Vermelha Tamanho G Eu adoro essa fralda, gente Eu não tenho o que falar dela, não, viu? Todo vídeo eu falo pra vocês Que eu adoro ela Mesmo Amo Ó, aqui tem Aqui é elásticozinho, tá vendo? Aqui também, ó Do ladinho É ótima Super estica Nunca solta no Davi, gente Eu amo essa fralda E não vaza nunca Nunca, nunca Ó O gel dela é gigante Tá vendo? E se espalha por toda a fralda O xixi não fica só acumulado no fundo, não, gente Vai por toda a fralda E isso que eu amo nessa fralda Ela é bem grandinha Ela é De nove a doze quilos e meio Essa G Vem sessenta e quatro fraldas Em cada pacote E eu adoro essa fralda Então eu amo ela Ela é bem macia Bem fofinha Agora eu vou mostrar as pomadinhas Que eu sempre deixo aqui, ó Porque é um monte Mas a que eu mais usei Esse mês Foi essa Da Nat Gloss, ó Que eu adoro Essa pomadinha Da Nat Gloss E essa daqui, ó Da Neo Química Amo de paixão Elas tem umas consistências Muito boas E foi esse mês O que a gente usou Foi essas duas As outras a gente nem usou Essa da Neo Química Que eu amo de paixão E essa da Nat Gloss Tá vendo, ó Amei essas duas pomadinhas Adoro demais Sempre uso elas E a Clomelina C dele, gente Só tem uma, ó A gente já vai ter que comprar outra Porque tá nascendo os dentinhos de cima Vem duas cartelas Uma cartela e meia A gente usou nos dentinhos de baixo dele Quando tá nascendo Acabou, né Só falta uma Porque a gente tá usando bastante Nos dentinhos de cima Que tão judiando um pouco, né Ele sofreu mais quando saiu os de baixo E agora eu vou mostrar as coisinhas de banho Do Davi, né Ó, o perfuminho dele tá quase acabando, gente Ó, tá vendo? Tá quase se acabando mesmo Tem só um pouquinho O condicionadorzinho dele também Tá aqui, tá vendo? Porque não é todo banho que eu uso, não, gente É, como eu já expliquei pra vocês Se ele toma dois banhos na tarde Eu só uso uma vez Em um banho eu uso só o sabonetinho, né E todo o corpo, na cabecinha também Porque é pra todo o corpinho O sabonetinho dele E no outro banho eu já lavo o cabelinho dele Não é todo banho que eu uso, não Porque às vezes ele toma dois, três banhos no dia É pra eles tem bastante E o que eu uso mais é o shampoo, ó O shampoo Tá aqui, tá vendo? Shampoozinho dele O hidratante dele Tá quase acabando também Tem só um... Aqui, ó, dá pra vocês verem, tá? Aqui, tá vendo? Que a gente usa bastante Que a pele dele às vezes fica bem ressecadinha E eu adoro Ele hidrata super bem, gente É ótimo E o cheiro nem fala, né Sim, gente E eu tenho contado pra vocês Que a gente tava usando aquele sabão em barra, né O sabonete normal E que eu não tava me adaptando Que fica muito peleguento Gente, ele se derretou na saboneteirinha dele Não gostei, de verdade Aí a gente comprou o refil Porque tem nesse potinho É só comprar o refil A gente comprou outro Aí tá aqui, tá vendo? Já Porque ele toma bastante banho, né Porque ele é da cabeça aos pés Então, a maioria dos banhos Eu passo no cabelinho dele Lavo o cabelo dele e tudo Por isso que eu uso bastante, né Não é todo banho que eu uso shampoo e condicionador Como eu já expliquei pra vocês Aí está aqui Porque eu não gostei, não, gente De usar o sabonete, não Eu prefiro esse daqui Muito mais prático Pra levar por lugar também Aí a gente decidiu voltar a usar esse aqui E o sabonete que ele tinha Uma caixa inteira fechada Eu dei pra outra pessoa E é isso Como sempre Não tem muita coisa Ele também toma, gente O sulfato ferroso Todos os dias É de acordo com o peso, né E o adetil Que é uma vitamininha E é isso E fora isso Ele também toma paracetamol Às vezes, né Mas é de vez em nunca, viu, gente E tem outras coisas Que eu também não mostro aqui O gudão O cotonete Essas coisas Eu prefiro não mostrar E sobre o leite, gente Acabou aquela lata lá, né Do ninho Na verdade Tá quase acabando Tem bitiquinho só E eu e minha esposa Ainda estamos resolvendo, gente A gente vai continuar dando esse ninho Enquanto eu vou pegar ele Pra mostrar pra vocês Qual que é, né Esse aqui, meu povo Ó, tá vendo O ninho Faz e zoom mais Que ele tava tomando Só que eu não sei Porque Davi Então é uma luta Pra não dar mamadeira a ele, né Como vocês já sabem Mas a gente vai começar agora De novo A dar mamadeira Só que a gente não sabe Se vai continuar com esse leite Ou se vai comprar outro Estamos decidindo Quando eu decidi comprar Eu mostro pra vocês, tá bom E foi isso, gente O vídeo de acabado do mês É sempre bem curtinho, né Porque não tem muita coisa Pra mostrar Eu não uso muita variedade de fralda Usar Mas variedade de fralda Diferente de marca Nos primeiros meses dele aí Mas agora é só essa aí Tô pensando em comprar Uma outra mais baratinha Pra ele usar durante o dia Pra isso ficar mais Pra sair Pra usar durante a noite Mas a gente ainda Tá vendo Pesquisando o preço E é isso, gente Vocês sempre dão dica De site, né Que tá barato Gente, eu tô sempre de olho, viu Vocês dão a dica Eu já vou olhar no site Mas o problema é o frete Pra minha cidade, né Mas eu tô sempre de olho Aí na Magazine Luiza No Extra Americanas Pra ver se tem promoção Porque a bicha é cara Vocês sempre perguntam Quanto que eu pago Com o frete É R$67,00, gente Um pacote É R$63,00 o pacote Dessa fralda Vocês sempre me perguntam Aí eu respondo nos comentários Mas agora eu já decidi falar aqui R$63,00 O pacote dela Eu achava que compensava mais Quando era a M Porque vinha R$80,00 E agora só vem R$64,00 E quando passar pra X Ia vir menos ainda Isso é que é ruim, né Quando era M Nossa, super durava Porque era R$80,00 Dá pra dois meses Pra mais ainda Mas é isso, gente Se eu for comprar outra fralda Também vou dizendo pra vocês aí No próximo acabado Eu mostro pra vocês Deixem aí sugestões Pros próximos vídeos, né Gente E não esqueça, gente De deixar seu like Ajuda bastante Se inscreva aqui no canal Ativem o sino de notificações Pra nunca perder Quando tiver vídeo novo E nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo aqui Fixado no topo dos comentários E também na descrição do vídeo Tá bom, minha gente? Estamos a 25 mil inscritos Então você que não é inscrito Por favor, se inscreva E se você puder compartilhar aí Com alguém que você acha Que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz, né Você que é novo aqui Seja muito bem-vindo E é isso, meus amores Mostrei tudo o que tenho De mostrar aí pra vocês, né Nessa fase que deve estar aí Nove meses Usa bem pouquinha coisa, viu, gente Comparando com os primeiros meses Que era 400 lenços 200 e tantas fraldas Então, graças a Deus Vai sempre diminuindo, né E é isso Um beijinho No coração de cada um de vocês Não tô com o Davizinho aqui Porque ele tá lá na minha sogra Tá lá com a dinda dele, né Pra eu poder gravar o vídeo Aí ela pegou ele Levou ele pra lá E é isso Um beijinho, minha gente No coraçãozinho de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau